Oh-oh-oh-oh Olé, menino que joga bola é jogador Pelé, Ronaldinho, gaúcho com a bola no pé é gol Menino que joga bola é jogador Pelé, Ronaldinho, gaúcho com a bola no pé é gol Rola bola, joga bola, jogador A rede balança, amassa, agita, é gol Menino que joga bola é jogador Pelé, Ronaldinho, gaúcho com a bola no pé é gol Menino que joga bola é jogador Pelé, Ronaldinho, gaúcho com a bola no pé é gol Rola bola, joga bola, jogador A rede balança, amassa, agita, é gol Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Olé, oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Olé, menino que joga bola é jogador Pelé, Ronaldinho, gaúcho com a bola no pé é gol Menino que joga bola é jogador Pelé, Ronaldinho, gaúcho com a bola no pé é gol Da praia, da costa, em Copacabana, no Cristo Redentor No farol da barra, na cidade, Alta Bahia, Salvador Da torre, em pé, na praça vermelha, na estação do metrô Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Menino que joga bola é jogador Pelé, Ronaldinho, gaúcho com a bola no pé é gol Menino que joga bola é jogador Pelé, Ronaldinho, gaúcho com a bola no pé é gol Rola bola, joga bola, jogador A rede balança, amassa, agita é gol Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Olé, oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Olé Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Olé Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh 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 O que é isso?